Pessoal tudo bom com vocês? Espero que sim! Então hoje vamos fazer artesanato usando gesso, tá certo? Aqui eu vou fazer um potezinho com tampa para vocês guardarem bijuteria, enfim, escofas e pentes, porta biju, entendeu? Isso aqui ó, eu fiz com isopor, tampinha de isopor, medi aqui, certo? E fiz essa forminha aqui para colocar a máscara de gesso dentro. Já untei tudo isso aqui com óleo, certo? E agora eu vou colocar a água. E vou usar também essa tinta aqui ó. Então vamos lá, vou usar um... Dois copos e meio de água. Aí usei essa seguinte ó, vai para a renda assim, até cobrir toda essa superfície aqui de água. E agora eu vou usar um potezinho. Fui. Fui. Fecia. Fui. Vamos lá. 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 Vamos lá.